boneco é verdade que casamento é igual a enchente vem de mansinho e quando vai embora leva tudo tu riu no final por que? por que tu riu? qual é a graça? tu riu não por isso que tu estava com coisa nada, nada, nada grande mestre boneco se você descobrir que Carla te traiu o que você disse para ela pera aqui pera aqui estamos quites é quites aqui por cima da tua cara viu? sem graça boneco quantas mulheres você tem realmente? todas batem em você? não, só quem bate é Carla não entendi, tu tem quantas? tu tem quantas? ta vendo ai vei? adianta, responde o que vei? não tem o que ta trabalhando de uber mesmo galega da porra não, eu ta trabalhando de uber acho que tu me confundiu com a época do carro vei ó por causa do carro o carro que eu vendi o cara agora é uber vou te chamar ai minha mina só me chama de bebê peguei o telefone dela e a agenda dela é uma creche devo sair fora meu brother, vaze antes que essas crianças cresçam porque senão tu ainda vai assumir viu? e ai fudeu me separei o que eu faço? seja feliz agora meu brother seja feliz você já sofreu muito pela sua cara eu vi que você é um cara sofrido vá ser feliz pequeno gafanhoto isso exato minha namorada quer aliança o que eu faço dê aliança tem umas que vende na feira de 2 reais umas que é de madeira compra dela que da outra não adianta não por que não adianta? por que não adianta? investimento sem futuro gigante do saber minha chefe quer me dar um aumento de salário minha esposa não gostou me ajude ai entrou água se minha chefe também quiser me dar é lógico que eu vou querer aqui que conversa veia besta quem é uma chefe que tu não tem chefe? ah mas se quiser me dar um bocão boneco cansei de ser feliz devo me casar? quando tu chega no nível da vida que tu ta assim que mais nada te abala pode casar pode casar quem sabe tu vai ter uma emoção a mais da raiva magnífico mestre do saber qual o segredo para a mulher não mexer no seu celular mesmo com a senha ele não sabe por que eu mexo no celular dele então ele não sabe dizer isso é isso ai ela mexe em um do celular só que eu tenho dois eu mexo em dois boneco qual é o lado ruim do casamento? não tem lado ruim do casamento do jeito que ele esta falando não tudo na vida tem voz e contra só que ele só bota o contra porque ele é assim viu? esse palhaço o lado ruim é o de dentro qual é o de dentro? tudo bem cunhado ta sumido nunca mais veio aqui em casa se teu irmão é onda ô véi depois aparece ai meu brother por que? cada um tem sua casa lá é minha casa não to entendendo teu irmão falou que eu nunca mais fui lá ai o boy me fez seguir você e agora quem não quer casar sou eu ta vendo ai? ta vendo ai? e estou a cada dia alcançando mais pessoas e mudando e destruindo a vida do todo mudando vidas é isso cada dia melhor cada dia mais mexe da sabedoria o que fazer quando tudo que você faz irrita a mulher não irrite não faça nada fica na sua exatamente porque tudo que você fizer irrita a mulher não é tudo mulher se irrita com qualquer coisa não é com qualquer coisa qualquer coisa se tu respirar mestre acabei de me separar saí só com a roupa do corpo ainda to no lucro é pai tu nasceu nu e ta vestido agora vai viver né pai meu Deus a vida começa agora pra você pequeno gafanhoto não tem uma coisa uma palavra que tu fala que fala das b**** se piscar já traiu se sorrir já pensou em trair se ficar sério ta devendo água ai meu brother tu quer me lascar de qualquer jeito compadre bora fecho o zói é eu pisquei fecho o zói pisquei tu ta pistando não ta mostrando o que é qual dica de ser feliz no casamento até que o seu ta durando verdade mas ai é porque assim né a dica de ser feliz você tem que ter uma mulher que ele ame e uma que ele dê carinho e uma que ele que o que e não pode deixar uma saber da outra se não dá isso aqui boneco é verdade que você já foi gerente de cabaré verdade meu brother logo quando começou a cara a pai ta manda cachaça cabaré logo quando começou a cachaça a leonardo mandou mensagem e tal eu fui lá e tal grande mestre do saber já traiu o carro não nunca trai nunca nem vou não de jeito nenhum tu ta lendo que se não é sim sim é não em sem graça eu li errado grande mestre qual segredo qual relacionamento durar mais os meus duram 3 meses ta ótimo ta um bom tempo não tem perturbação não tem agonia não tem entração de mente a gente tem isso aqui tem isso neguinho é bebezinho tem todos os dias grandississimo guru minha esposa anda dizendo que tenho mulher na rua mas não tenho arrume uma porque ai ela vai parar de agonia arrume uma o que nego arrume uma o que arrume uma o que a gente ta falando de que aqui arrume logo mexe como faço pra ter razão em casa é só tu não tem mulher só tem razão é a mulher sempre vai ter razão mentira só quer ter razão mesmo sem ter tem razão é assim tu é assim mesmo mexe boneco como faço pra que minha esposa deixa eu malhar igual o Carla deixa você é bebe monte uma academia em casa você evita discussão eu fiz logo foi isso comprei as coisas tudo e fiz uma em casa você recomendaria ao seu pior inimigo casar? não nunca porque você não deve desejar o mal mesmo que seja seu inimigo minha mãe minha mãe me ensinou assim então não deseje o mal pro próximo isso é mal ou é verdade? ai fala boneco qual a sogra que você mais gosta? não entendi nem eu eu gosto mais da sogra de Carla é a melhor sogra que tem é a de Carla ó carrick você só tem uma sogra que é a minha mãe não to entendendo porque ele ta falando isso você ta falando isso também eu também não entendi nada não